Existem algumas denominações que o direito penal provê, em certos momentos, aos criminosos. Então, nós temos o agente, que é aquele autor do fato criminoso, temos o investigado, que ocorre no âmbito da investigação policial, temos o indiciado, que aí a pessoa já está respondendo a inquérito policial, porque o indiciado é apenas o delegado, seja federal ou seja estadual, que pode indiciar alguém, aí já está respondendo ao inquérito formalmente. Após o indiciamento, vai ocorrer a acusação, momento em que ele será tido como acusado. O acusado é no âmbito da ação penal. O condenado é aquele indivíduo que já tem a condenação, que já tem o trânsito em julgado. E o criminoso ou delinquente, ele é aquela pessoa que está sendo estudada pela criminologia. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido essas denominações. Espero que tenha ficado leve. Por favor, se inscrevam para mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.